Esta cópia de Resident Evil 7 foi fornecida ao canal Caps Lock pela Capcom. Resident Evil 7 Biohazard é um jogo que causou ansiedade em fãs e novatos desde seu lançamento. Com uma estratégia sólida de marketing que não revelou quase nada do jogo antes de seu lançamento e uma série de curtos demos lançados periodicamente, mas que mantinham o coração da narrativa do mais novo título da série perfeitamente bem escondidos dos olhos do público, Resident Evil 7 gerou tanto antecipação quanto desconfiança. Uma vez recebido, jogado e explorado, o que temos aqui é um jogo que faz mudanças drásticas à fórmula da série e ainda assim abraça seus elementos mais clássicos, de uma forma moderna e eficiente. Resident Evil 7 acaba se revelando uma decisão corajosa da Capcom, pois este poderia ser facilmente vendido como um spin-off da franquia, ou até mesmo um reboot, mas o sétimo capítulo principal da narrativa deste universo não ignora, mas sim abraça todos os elementos que ocorreram nos últimos seis jogos, acontecendo anos depois. Porém, numa decisão sábia, ao invés de seguir o caminho de Resident Evil 1 a 6, onde cada vez a história ficava maior e mais bombástica e massivamente mais ridícula, Resident Evil 7 dá uma forte virada para uma história em escala muito menor, focada e intensa. Desta vez, seu personagem inicia seu pesadelo numa mansão em meio a uma área rural no interior dos Estados Unidos, em busca de sua companheira desaparecida há mais de três anos. Porém, este é apenas o início da história. Embora a mansão Baker seja um ambiente meticulosamente criado e detalhado, com excelente atmosfera e uma estrutura física que tenha um peso real, e sente como se fosse de fato a morada de seus antagonistas, ainda assim, para aqueles que se preocupavam que Resident Evil 7 não teria variedade de ambientes, não demora muito para que a sua história se alongue além da mansão, explorando seus arredores, num mapa muito mais expansivo do que originalmente se havia esperado. O show principal aqui é a própria família Baker. Não muito diferente do que uma vez foi apresentado em Resident Evil 3, os Baker servem papel similar ao de Nemesis, ocasionalmente aparecendo em encontros pré-determinados em que você pode confrontar ou evadir o perigo, até ser forçado a um confronto direto com um deles. Os Bakers, no entanto, são muito mais do que apenas um gigantesco zumbi mutante. Personagens com design impactante e excelente atores por trás de suas vozes, passam a sensação de uma verdadeira ameaça viva. É realmente impressionante o quão desconfortável e tenso é estar na presença de um destes. Com destaque pessoal meu, indo para Marguerite, uma vilã que combina o nível de ridículo esperado de um vilão de Resident Evil, mas com uma densa camada de horror real em sua presença verdadeiramente ameaçadora. Combate é outro ponto que deixou muitos fãs apreensivos, e no entanto, este medo é infundado. Resident Evil 7 tem combate, e ele funciona muito bem. A mudança de perspectiva em primeira pessoa realmente beneficia o jogo nesse ponto, fazendo com que cada confronto seja claustrofóbico e pessoal. Combate é simples e eficaz em Resident Evil 7, e não demora muito para o jogo se distanciar léguas das comparações com jogos como Outlast, uma vez que rapidamente suas habilidades de contra-atacar, se defender e combater seus inimigos crescem e se expandem. Seu personagem não é passivo, e não precisa fugir e se esconder o tempo todo. No entanto, segundo a tradição de Resident Evil, o importante aqui não é o seu poder de combate ou de fugir, mas sim o gerenciamento de seus itens. Munição existe, e armas potentes existem, mas é fácil gastar quase todo seu inventário e alguns chefes, ou certos encontros mais difíceis, especialmente quanto o pego de surpresa. Seu inventário, relativamente pequeno no começo, e manejar seus itens entre opções de combate, cura, e as chaves de porta ou peças de quebra-cabeça, espalhadas por todos os mapas, rapidamente se torna uma ginástica mental. Planejamento e cabeça fria são os reais desafios de Resident Evil 7, e isso é algo realizado da melhor forma possível, e melhor ainda, de uma forma inteligente. A realidade é que Resident Evil 7 não é um jogo assustador, ele é um jogo tenso. Sua dúvida não é saber se você vai conseguir matar o inimigo, ou se vai conseguir fugir dele, mas sim se você consegue enfrentar o adversário, sem desperdiçar seus recursos. Ou se esse é o inimigo que você deve enfrentar, ou se talvez devia fugir agora, e guardar suas balas e ervas, para quando for explorar aquela porta fechada que você viu há dois corredores atrás, e que talvez tenha um inimigo poderoso guardando uma moeda especial, ou uma arma opcional. Resident Evil 7 não é um jogo que existe apenas para lhe dar sustos. É um jogo feito para constantemente fazer você ficar ansioso, e duvidar de cada escolha e decisão tomada. Visualmente o jogo apresenta um estilo de arte expressivo e excelente. Algumas poucas texturas pecam em sua baixa definição e resolução, e objetos e cenário às vezes mostram menos polígonos do que o esperado. Na versão PC também foram notados ocasionais problemas de microtravamentos, quando se transita entre certas áreas largas do mapa. No entanto, o jogo roda muito bem, e no PC a performance em 60 frames por segundo é muito bem-vinda. E os loadings, os poucos que existem, nunca incomodam. Resident Evil 7 expande sua história abraçando o coração da franquia, que sempre foi, desde o primeiro jogo, sob perigos biológicos e forças nefárias tentando usá-los como armas, e as terríveis consequências quando tudo dá errado. Fichas cassetes espalhadas pelo jogo oferecem também pequenos desafios extras que expandem a história e o seu universo, incluindo os excelentes capítulos extras em DLC, que também servem para quebrar o fluxo do jogo quando se encontra preso por muito tempo no mesmo cenário. Quando podia se esperar que Resident Evil 7 chegaria ao mercado correndo o risco de ser um desastre, a ansiedade com este lançamento era visível tanto para fãs da franquia quanto fãs do gênero que esta franquia ajudou a criar quando surgiu no mercado há anos e anos atrás. Hoje, Resident Evil 7 chega ao mercado marcando o tom de 2017 com uma forte presença. Sua primeira jornada pelo jogo deve levar cerca de 8 a 10 horas, o que é exatamente o esperado para jogos desse gênero e particularmente dessa franquia. E estas serão horas intensas e satisfatórias, pois Resident Evil 7 é um jogo que vale a preço de lançamento. E se você curtir o jogo, não tenha medo de olhar o DLC do mesmo. Capítulos extras com foco maior em combate ou nos quebra-cabeças que vão dar a você um pouco mais de variedade em sua experiência. E se você quer um pouco mais de variedade nos seus vídeos e reviews de jogos, por que não acompanhar o canal Caps Lock? Se inscreva agora mesmo e acompanhe novos reviews todo sábado e segunda-feira, às 6 horas da tarde. Se curtiu o vídeo, por que não deixar um like? Ou, se não curtiu, bem, nós temos um botão para isso também. O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock. E eu vejo você no próximo vídeo.